e aí tá piscando e é nóis não ligou essa câmera e vamos embora banho de louco o crídez rapaz tá vazando ali ó e aí a natureza uau moto eletrica uau Vamos lá. Seu banho de louco! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaz. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu tô num passo caminhão, infeliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.